Você curte uma série curta e que tem ação, suspense, um bom drama e um excelente mistério? Então você não pode perder a dica de hoje, Desaparecido Pra Sempre. Mas a gente volta depois da vinheta com uma resenha completa. Solta a vinheta aí, Bruno! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia. E hoje a gente chega pra falar de Desaparecido Pra Sempre. Mais uma série, uma minissérie da Netflix que chega com um sucesso tremendo. Fora que é mais uma série francesa que chega nos catálogos da Netflix e que chega realmente com grande pompa de top 1. E agora, a gente chegando nos costumes, você já sabe, né? Vou pedir o seu like aqui nesse vídeo pra engajar mais a gente a levar esse conteúdo pra muita gente que curte séries e filmes. E que vão poder se inscrever aqui também no Séries em Série, já que a gente tem trazido cada dica top pra vocês. Então vai lá, deixa o seu curtir e se inscreve aqui no Séries em Série. Mas vamos começar falando de sinopse de Desaparecido Pra Sempre. Desaparecido Pra Sempre é uma série de mistério que é baseada num romance de Harlan Coban. Que é o mesmo que escreveu O Inocente, que também foi um outro sucesso, um sucesso espanhol dessa vez. Mas o cara arrebenta já nos seus romances, nos seus livros. A história conta a trajetória de Guilhombe. Que é um cara que viveu uma tragédia muito grande lá no passado em relação à sua família. Olha, ele acabou perdendo duas das pessoas que ele mais amava na vida. E a partir desse momento, ele começa a viver um drama pessoal muito forte. Só que, depois do Guilhombe imaginar que já tinha superado essa tragédia, um novo trauma acontece na vida dele com o desaparecimento de uma nova pessoa, que também é muito importante na vida desse cara. E essa pessoa que desaparece misteriosamente é Judite, a sua atual namorada, e que ele vai precisar encarar, ou seja, mergulhar de cabeça dentro de um mistério muito grande, inclusive revirando o passado, o passado de vida dele e o passado de vida da própria namorada, dez anos depois de toda a tragédia que ele viveu no passado. Ou seja, muitas histórias estão ligadas, interligadas com as coisas que acontecem em relação a esses mistérios. Ó, um mistério muito bem escrito que com certeza precisa fazer parte da sua lista. E tá aí uma sinopse que já te prende com uma curiosidade enorme só de você ler, só de você entrar nesses primeiros detalhes que a história te traz. E Harlan Coban faz isso muito bem, inclusive usando desses mistérios a todo momento do decorrer, não somente da série, mas na divulgação que ele faz pra você em relação à história dele. Ou seja, textos que são muito inteligentes e que possuem uma trama, um desenho de uma trama, que vai te mexer muito com a sua cabeça. E sim, Desaparecido para Sempre não é uma série perfeita, tá gente? A gente vai falar de alguns pontos que poderiam ser melhor em relação a essa trama, a esse desenrolar da trama no audiovisual. Já que as pessoas, os comentários, as críticas em relação ao escrito é bem diferente do que foi trazido pra essa série em si. Mas a história, todo o enredo em si, é um texto, é um enredo que te prende dentro desse mistério. Então, se você já tem aquela característica de bancar o detetive, Desaparecido para Sempre é uma série que vai fazer você querer a todo momento descobrir quais são os andamentos que esse mistério traz pra você. Então, mesmo não sendo uma série perfeita, tendo alguns encadeamentos ali que vão realmente te deixar, vão deixar alguns furos em relação a essa minissérie, é um texto que vai te colocar dentro da história a todo momento. E Desaparecido para Sempre possui mais um ponto que realmente eleva, consegue elevar essa história em si, essa trama toda, pra que você se prenda, se sinta mais preso dentro dessa história. Que é um suspense na medida certa. Não é aquele suspense que vai te deixar com medo, não é aquele suspense que vai te tirar ou, de repente, fazer fechar o olho. Mas é um suspense que tá presente principalmente na primeira metade dessa série, que é de fazer arrepiar o braço. Sabe aquele momento em que você não sabe quais são os devaneios que uma certa pessoa tá tendo e que ela enxerga algumas coisas? Eu não posso entrar em spoiler porque senão eu vou dizer pra vocês o que acontece. Mas ela enxerga coisas que nem sempre todas as pessoas, as crianças, no caso dela, enxergam. E isso faz com que você queira entender se o sobrenatural está presente também nessa obra ou se somente é uma parte do cérebro da criança que tá tentando te dar algumas pistas em relação a esse mistério. Uma história muito bem escrita e que traz um suspense gostoso de assistir. Não é suspense de te deixar com medo, mas é um suspense que vai te arrepiar bastante. Agora, um dos pontos que a série utiliza pra te mostrar, pra te contar essa história é o uso de alguns flashbacks. E sim, não tem nenhum problema em você usar os flashbacks pra te explicar essa história. Desde que você consiga equilibrar o andamento da história, da trama em si, não somente com os tempos passados, mas também te mostrando alguns episódios, algo em relação aos tempos atuais. E como ela fica muito presa em flashbacks, você acaba se prendendo de que o passado é que tá te dando todo o decorrer dessa história. Isso acaba deixando alguns pontos soltos em relação ao que você gostaria realmente de assistir do que aconteceu no passado. Então, existem algumas histórias, algumas tramas de alguns personagens em si que acabam sendo desnecessários. E mesmo numa série pequena, curta, de cinco capítulos, isso acaba deixando a série um pouco arrastada em alguns poucos momentos. Mas não é nada que cinco capítulos não faça você realmente não querer assistir essa série por conta de ser um pouquinho arrastada. É uma história que vale muito a pena e que tem um mistério. Mais uma vez, eu bato nessa tecla. Um mistério que vai te fazer querer descobrir a todo momento o que tá acontecendo dentro dessa trama com o próprio Guilhom, com a própria desaparecida, no caso da Judite. E são por todos esses pontos que Desaparecido para Sempre recebe uma avaliação 4 estrelas. Sim, uma série próxima da perfeição, que possui um mistério muito bom, que vai te prender a todo momento, que vai te fazer bancar o detetive querendo descobrir o que acontece com aquelas histórias, e sem ter uma previsibilidade alta, fazendo com que algumas reviravoltas que aconteçam dentro dessa série sejam tão altas que você perde a previsibilidade do que pode estar acontecendo. Claro que quando chega lá no final, você sendo um bom detetive, você vai conseguir matar a história, você vai conseguir identificar um pouquinho antes quem é o verdadeiro vilão, vamos botar assim, que seria o vilão dessa história, mas que isso não perde em nenhum momento todo aquele gostinho do suspense e do mistério, do drama muito forte que essa história traz para você. Fora que é uma série rápida, com um texto maravilhoso, e que tem sacadas muito inteligentes a todo momento, e que vão te fazer pensar. Tem série melhor do que faz você pensar? E aí agora a gente quer ouvir você. Você gosta de séries que tem esse mistério todo? Séries inteligentes que vão te fazer pensar? Séries que vão te fazer bancar o detetive? Comenta aqui para a gente tudo o que você achou, tudo o que você acha em relação a esses estilos de série, e se Desaparecido para Sempre é uma série que poderia fazer parte da sua lista. E se você se sentiu interessado em assistir essa série, ou se já assistiu, o que você achou? Comenta aqui para a gente tudo o que você tem de percepção, que a gente gosta de trocar bastante. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, e de se inscrever aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente tem trazido dicas muito tops toda quarta, sexta e domingo para você colocar na sua lista. Vai lá assistir esse outro vídeo aqui, porque uma dessas dicas pode estar aqui, para você já colocar hoje e maratonar na sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo.